Oi gente, mais um dia do nosso Ana Todo Dia, mais um episódio da nossa série Make Pra Iniciantes no ar. E hoje nós vamos falar sobre sobrancelhas, por isso que eu tô aqui ó, com a cara limpa, porque eu vou contar pra vocês tudo que eu faço nas minhas sobrancelhas, como que eu faço elas em casa, como que eu corrijo, enfim, então bora lá. Seguinte, eu tava sem saber se eu trazia esse vídeo aqui pra série de Make Pra Iniciantes, porque no ano passado eu gravei um vídeo sobre sobrancelhas, contando como que eu faço em casa, como que eu tava corrigindo, só que aí vocês pediram bastante nos comentários esse tema, e realmente eu vi que não tinha como não ter, né, um vídeo sobre sobrancelhas na série Make Pra Iniciantes, porque a sobrancelha é algo que faz muita diferença, tá, né, na maquiagem, no nosso rosto, enfim. E eu percebi também que o vídeo do ano passado eu tava corrigindo com um produto diferente do que eu tô usando no momento, então eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês como que eu tô corrigindo a minha sobrancelha, né, ultimamente, qual produto que eu tô usando. Então, se você já gostou do tema, clica muito aqui no gostei e me conta aqui nos comentários como você costuma fazer a sua sobrancelha, como você costuma corrigir. Sempre vamos aproveitar aqui os comentários pra gente trocar dicas também, combinado? E, seguinte, no decorrer do vídeo, né, eu vou dando várias dicas, vários truques aí pra quem é iniciante, e a primeira delas, né, a primeira dica é uma coisa que faz muita diferença pra mim, que é o seguinte, gente, uma sobrancelha bem feita, né, uma sobrancelha tiradinha, né, com os pelinhos tirados faz toda a diferença. Por que que eu falo isso? Porque é o seguinte, quando a nossa sobrancelha não tá feita, né, não tá com design feito, a hora que você vai corrigir com sombra, com lápis, seja lá o que for, fica muito mais difícil. Eu falo por mim, né, eu me maquio aí todos os dias, eu tenho o costume de fazer maquiagem, mas quando eu tô com muito pelinho, né, por fora, eu tenho muito mais dificuldade pra fazer a sobrancelha. Então, eu sempre gosto de tá com a sobrancelha em dia, né, eu sempre gosto de toda semana ou de 15 em 15 dias, eu reservo um tempinho pra tirar os pelinhos, né, com a pinça. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. Eu vou mostrar aqui de forma mais rápida, porque no vídeo do ano passado, eu mostrei esse passo, né, de tirar os pelinhos muito mais detalhado, eu dei outras dicas. Então, hoje, eu vou ser um pouco mais objetiva, né? Seguinte, eu sempre tiro as minhas sobrancelhas em casa, eu não costumo ir em salão, eu nunca pago, né, por esse serviço, eu mesma que faço as minhas em casa. E olha só, como vocês podem ver, eu tenho micropigmentação, já tá bem fraquinha, já deu uma desbotada, mas eu tenho a micro. Eu fiz com a Lohan Yaki em 2016, e o último retoque que eu fiz foi no início de 2018, se não me engano, eu não lembro o mês, e eu não gosto quando fica muito forte, sabe? Então, eu tô de boa desse jeito. Mas só esse desenho que eu tenho, né, da micro, já me ajuda muito, muito mesmo pros próximos passos que vocês vão ver a seguir. E aí, pra tirar os pelinhos em casa, eu uso os seguintes apetrechos. Uma escovinha dessas aqui, ó, esse aqui é um pincelzinho da Macrylan, que eu tenho já há muito tempo. Uma tesourinha pequena, essa daqui já é própria pra isso, né, pra sobrancelha. Ela até tem essa curvinha aqui que ajuda e tal. Uma pinça. Gente, a pinça também faz muita diferença. Eu já tive pinças que não eram muito boas, e aí, minha amiga, não facilita muito não. Então, tenta investir numa pinça melhorzinha, sabe? Numa pinça mais profissional. Essa daqui não é também a mais profissional de todas, mas é um pouquinho melhor. É dessas que tem a ponta dourada, sabe? Eu gosto muito. Tem umas que são muito ruins, gente, e aí fica muito mais difícil de você fazer sozinha em casa. E o último apetrecho que eu uso é este depilador facial da Be Emotion. Ele é muito, muito bom, já indiquei várias vezes pra vocês. E eu gosto de usar ele pra fazer o toque final. Ah, outra coisa também que eu esqueci de falar, que eu costumo usar. É um espelho, gente, desses que aumenta, sabe? Se você usar um espelho normal, você vai ter dificuldade de enxergar os pelinhos. Então, eu sempre vou naqueles espelhos que tem um aumento, assim, sabe? Me facilita muito, muito mesmo. Dei um baita zoom aí nas minhas sobrancelhas pra vocês verem melhor como que elas estão. Não tá, assim, nos piores dias. Tem uns pelinhos, assim, mas como eles estão mais curtinhos, não dá pra ver tanto no vídeo. Mas eu não gosto de esperar ela ficar muito grossa, sabe? Porque eu sinto que vai ficando cada vez mais difícil. Então, eu prefiro fazer, sei lá, toda semana, de 15 em 15 dias. Lembrem-se disso. Quando a sobrancelha tá bem feita, fica muito mais fácil na hora de se maquiar. Eu vejo isso claramente. Pelo menos isso é algo que pra mim faz muita diferença. Porque quando eu tô com muito pelinho, eu sinto muita dificuldade na hora da maquiagem. Parece que o acabamento não fica do jeito que eu gosto, sabe? Então, eu sempre gosto de manter aí essa rotina de fazer de 15 em 15 dias. Ou toda semana. Aí, o primeiro passo é o seguinte. Eu vou usar a escovinha pra levantar esses pelinhos. Aí, eu vou levantando e vou cortando com a tesourinha. Eu corto só o que fica pra fora, viu? Não precisa cortar muito. Porque senão, se o sobrancelha vai até perder o volume, sabe? Aí, não fica tão legal. Pode escovar, assim, pra baixo também. E cortar os que ficarem muito pra fora. Ó, gente, um aviso. Se você não tem muita prática, assim, se você não tem muito costume de fazer a sua sobrancelha em casa. Se você não tem, tipo, o molde da micropigmentação. Não fica se arriscando. Porque senão, você vai cagar e na sua sobrancelha vai se arrepender. Então, muito cuidado, tá? Eu tô dando aqui as dicas das coisas que eu faço. Mas eu faço minha sobrancelha, ó. Já tem muito, muito tempo. Eu já tenho uma prática. Aí, eu vou usando a pinça pra tirar todos os cabelinhos que estão por fora. Prontinho. Tirei tudo com a pinça. Eu sempre fico com o rosto vermelho. Porque aí eu começo a lacrimejar. Enfim. Eu vou pro passo do depilador facial. E ele funciona a pilha. Eu tenho já bastante tempo e eu gosto muito, muito prático, gente. Sério. Porque eu irrito muito com qualquer outra coisa. Eu irrito com linha, com cera. E aí, sempre vai dando um monte de bolinha, sabe? E isso daqui foi o que eu mais me adaptei. E aí, você liga aqui, ó. E vai depilando em movimentos circulares. Ah, e ele não puxa pela raiz, viu? Mas não engrossou o meu pelo também. Eu achei bem de boa. Foi uma das únicas coisas que eu testei até hoje. E que não irritou o meu rosto, sabe? Aí, eu sempre aproveito pra depilar o busto também. E é isso. Da parte de tirar os pelinhos, já foi. Agora eu vou fazer a minha pele, né? Fazer a make. E eu volto pra gente, finalmente, corrigir as sobrancelhas. E eu vou mostrar pra vocês como que eu tô corrigindo ultimamente. Já volto. Voltei. Calma, calma. Não se assustem, né? Com esse pó aqui. E a minha sobrancelha, olhem só. Ela tá super, hiper, mega apagada. Os pelinhos praticamente sumiram. Porque o que que eu fiz? Eu tô aplicando a base por cima dos pelos. Depois eu aplico o pó por cima também. E aí, isso acaba que dá uma apagada, né? Na sobrancelha. Olha só. Os pelinhos, tipo, praticamente sumiram. Mas, eu tô gostando de fazer isso. Porque agora, quando eu venho com o produto por cima, né? Pra corrigir. Eu sinto que a sobrancelha fica, parece que mais volumosa. É como se a base e o pó aqui no meio dos pelinhos, né? Fizessem eles ficarem mais volumosos. Enfim, vocês vão ver aí depois, no decorrer do passo a passo. Eu gosto de deixar esse pó aqui embaixo também, ó. Pra me ajudar a ter mais firmeza, né? A apoiar, né? Se eu precisar apoiar a mão, não vai estragar a pele aqui que eu fiz. Como eu sempre falo, no final vai dar certo. E o produto que eu tô usando pra corrigir as minhas sobrancelhas é este lápis aqui da Lancome. Muita gente tem medo de usar lápis porque dizem que obstrui os poros, né? Que fazem os pelinhos não nascerem. E comigo, isso não aconteceu. Esse lápis da Lancome, ele tem um efeito pó. Então, a textura dele é diferente. Ele não é naquele tipo de textura, assim, como se fosse uma massa que realmente vai obstruindo os poros. Ele é lápis, mas ele tem uma textura de pó. Por isso que ele chama Brow Shaping Powdery Pencil. Então, é como se fosse um pó em pincel, tá? Então, ele dá um efeito muito, muito, muito natural. Ele fica como se fosse uma sombra mesmo. Por isso que eu tô gostando bastante dele. Ele é mais caro. Mas eu confesso pra vocês que tem quase um ano que eu comprei. E ainda tem bastante produto, ó. Ele rende muito, muito, muito. Vocês não têm noção. Eu acho que ele vai durar aí mais um ano. O custo-benefício dele é muito bom, né? Tem sombras aí que a gente compra um que duram muito pouco. Pra mim, valeu a pena o investimento. E ele dá um efeito muito bonito. Vocês vão ver essa questão do volume aí que eu falei. O lápis tem que tá bem apontado. Eu não gosto dele nem muito fino, nem muito grosso, ó. Aqui ele tá num meio termo. Eu gosto dele desse jeito. E aí, como que eu começo? Eu sempre começo do meio da sobrancelha. E eu nunca vou, tipo assim, ó. Desenhando, sabe? Eu vou, tipo, com a mão mais leve. Fazendo vários... Como se fossem vários risquinhos. Claro que não vai ficar um monte de risquinho, né? Mas é só pra vocês entenderem, assim. Porque vai acabar ficando com um acabamento mais bonito. Um acabamento mais natural. Vou fazendo assim. A cor que eu uso é a 04 Brown. Que fica bem assim. Dá super certo com a cor do meu cabelo. Geralmente, a parte que eu coloco mais força, né? Que eu deposito mais intensidade. É aqui, ó. Nessa parte. Tão vendo? Essa parte aqui que eu comecei. Meio que do meio mesmo. E a dica é o seguinte. Quanto mais no início, menos pressão eu coloco. Porque senão vai ficar aquela sobrancelha muito pesada, muito forte aqui, sabe? Então aqui, eu vou com a mão mais leve. Mas sempre fazendo esses vários risquinhos, assim, ó. Aqui a minha mão tá bem, bem, bem mais leve do que eu tava lá no meio, sabe? Esse é um truque que parece simples, mas faz toda a diferença. Agora aqui vem a coisa. Aqui, ó. Eu vou fazendo assim. Aí eu dou também uma fechadinha aqui, ó. Eu não vou continuar com o lápis aqui. Eu vou pegar a escovinha que vem aqui do outro lado. E vou fazendo isso aqui, ó. Eu não vou escovar pra cima. Eu vou escovando pro lado. Meio que pra dar uma esfumada. E pra dar um volume também nesses pelinhos. Dou uma esfumadinha, assim, bem no inicinho. Pra não ficar nada muito certinho, sabe? Pra não ficar aquele negócio muito quadradão, assim. E aí aqui eu dou uma leve escovadinha pra cima. E agora eu vou finalizar aqui a pontinha. Tão vendo, ó? Fica com acabamento mais natural. Mas ao mesmo tempo fica com um desenho legal, né? A gente tem um design. Porque eu sei que um tempo atrás, né? Tava usando muitas sobrancelhas bem desenhadas. A gente até recortava, né? Com corretivo, com base. Mas hoje em dia eu gosto desse efeito mais natural. Eu também não gosto daquele efeito muito, muito, muito natural. Tipo, praticamente sem desenho algum. Eu gosto de ter um desenho aqui, como vocês podem ver. Mas ao mesmo tempo mais natural, mais sutil. E tem sido assim que eu tenho feito, ó. Aí, gente, eu tô amando. E aí, isso de aplicar, né? Base, corretivo, pó que por cima e depois vir com lápis. Acaba dando esse efeito de mais volume. Dá a impressão de que os pelos são mais naturais mesmo, sabe? Eu vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado. Corrigi desse outro lado, ó. Tão vendo que aqui tá mais pigmentado, aqui mais claro. E quando você bate o olho, fica com efeito... Gente, sério, fica com efeito muito mais natural. Porque em alguns pontos, ó, eu deixo algumas falinhas. Tão vendo que aqui, ó... Não sei se dá pra perceber no vídeo. Aqui tá um pouquinho mais claro, ó. Mas eu gosto de deixar assim, porque acaba que dá um efeito mais natural, sabe? Se você não gosta de corrigir com lápis, né? Ou você não tem algum lápis que não obstrua os poros. Eu te indico a fazer isso com sombra. Dá pra fazer. Esse lápis aqui é porque ele é meu showdown mesmo. Foi, assim, o que eu encontrei que mais tá dando certo no momento pra mim. Pra dar esse efeito que eu gosto. Mas tem várias sombras que são legais também. Por muito tempo eu usei esse quarteto aqui, ó, da Ruby Rose. Eu não sei quantos desses eu já usei. Eu já comprei vários e vários quartetinhos desse. Por muito tempo eu usei essa sombra aqui, ó. Que é um tonzinho de marrom. Você tem que encontrar o produto que mais vai dar certo pra você. E que mais vai dar o acabamento que você gosta, entendeu? Então aqui eu tô indicando o que eu gosto, o que mais deu certo pra mim no momento. Agora, uma dica, né? Se você borrou, se você corrigiu muito pra fora a sua sobrancelha. Uma coisa que eu tô gostando de fazer ultimamente é pegar a esponjinha, ó. A esponjinha que eu uso pra aplicar corretivo. E aí eu vou dando batidinhas na parte que ficou borrada. Aqui hoje eu não borrei nada. Eu costumo borrar mais quando a minha sobrancelha tá precisando fazer. Porque aí eu fico meio sem molde, né? E acabo borrando mais. Aí eu vou usando a esponjinha pra dar batidinhas. Como eu falei, um tempo atrás a gente corrigia, né? Limpava com corretivo, com base. E aqueles pincelzinhos achatados. Mas eu acho que fica muito marcado, né? Hoje em dia eu gosto de uma coisa mais, como eu falei, natural. Aí eu vou só pegando a esponjinha mesmo. Às vezes sem aplicar nada, né? Só com o resquício de produto que fica aqui mesmo. E vou limpando, vou corrigindo. Principalmente quando eu carrego muito aqui no início, ó. Às vezes acontece de eu aplicar muito produto aqui e fica muito marcado. Aí eu venho e dou umas batidinhas aqui com a esponjinha e já suaviza, sabe? Outro truque que eu gosto muito de fazer aí, que eu acho que realça mais as sobrancelhas. É pegar um iluminador com um pincelzinho assim pequenininho. E aplicar bem aqui, ó. Nessa região, bem abaixo das sobrancelhas. Eu acho que dá uma levantada no olhar. Dá um glow assim, bem bonito. Não precisa ser nada muito forte, tá? Só pra dar um tchanzinho mesmo. Agora eu vou terminar a minha maquiagem. E eu volto pra mostrar o resultado, né? De tudo pra vocês. Porque assim com esse olho cheio de pó, não fica muito legal. Então eu vou terminar tudo. E eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Voltei! Ah, gente. Quando a make fica pronta por completo é outra coisa, né? É como eu sempre falo. Essa série de make pra iniciantes é pra quem gosta do meu estilo de maquiagem. Porque eu não sou profissional, né? Eu tô aqui passando realmente as minhas dicas, né? As coisas que eu gosto de fazer na minha make. Aí eu tô passando tudo pra vocês, né? Então essa é a ideia. Contei aqui todos os meus truques, os meus segredos. Tudo que eu tô fazendo na minha sobrancelha ultimamente. Pra elas ficarem assim na maquiagem. Que é o jeitinho que eu gosto. E eu espero que vocês tenham aproveitado aí. Que vocês tenham pegado as dicas. E aí é só você ir adaptando de acordo também com o seu gosto. Com os produtos que você tem, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau!